E aí, Elion, já foi o treino aí? Já sequei o tanque já. De três voltas. Já sequei o tanque. É, meu velho, tá difícil dar uma volta inteira, hein? Moço, tá foda, velho. Tira. Quem grava você se você não tá andando, pô? Oi, Xaxaxaxaxa. Ô, vá lá, Nicolau. Cava a moral mesmo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Certo? A gente tá aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E aí, meu puro coroa, você tá doido? Jogador cara, hein, meu nego? ver que bonitão aí vai ó para essa modelo doido tava aqui ainda galera não foi embora certo ave maria agora eu vou falar para vocês viu a outra irmão trem bom eu não faço a fome hora não vai ó doido maluco vocês não dão para brincadeira não hein galera aqui tem um circuitinho de curva muito top velho na areia na areia na areia nunca daqui a pouquinho pegar a motoca do guia aí para dar uma volta com vocês vambora ver vindo aqui a gente tava treinando aqui um negócio aqui que eu passei para ele top demais da conta tá tá voando molecão doido olha lá ó ó a maria eu aí então foguete chama nossa filhão o top aqui hein galera o bicho doido aí meu parceiro como é que você tá cara pão e bonito e você sai na esse aí para galera você é jogador caro mesmo hein velho só a loucura moleque doido ó Pedrinho ali Pedrinho Tabajara race e Pedrinho aí gente Pedrinho entrou para o treino acelerou acelerou eu virei para ele falei assim o velho tu já aqueceu agora tu vai treinar olha lá parou é bicho vambora cara oi é que você tá doido o que tá o que tá inspirado velho é bicho vambora e tisac agora eu vi vantagem viu eu já vi treino bom mas igual esse eu nunca vi não você tá doido aí você animou ali com a carninha Oxi eu tenho até uma acordada é Gui uai chamou para galera agora que agora hein meu filho Ave Maria o Pedrinho também ó é ligar a câmera agora eu tô escutando a moto dele ó tisac tem que comprar um aparelho de choque instala na moto para que ele tiver devagar aperta o botão dá um choque ele lá acelerador quando ele voltar é isso aí galera eu mesmo assim eu não sei ver se eu quero treinar agora eu quero comer tem como não Janinha na moral velho e bicho tô com fome galera você tá doido e aí meu pilotinho você tá bom ou não tá acelerando aí não tchau pai dá um tchau aí pra galera é nóis né o que que você tá fazendo aí coroa só na pura mecânica fazendo a cirurgia no mais que vai matar quem aí você tá doido pra que você quebrou a moto aí velho fazer o que velho desculpa pra não andar rapaz eu tenho uma eu tenho uma eu tenho uma eu tenho uma listinha eu dou uma 50 desculpa agora é mais uma prender agora agora galera já fiz o primeiro treinão aqui certo você tá doido ah moleque doido olha só goprozona já tá aqui celularzão já tá aqui ó tudo tudo pronto para a gente começar a dar o puro rolezão aqui o guiseira tá andando para que ele parar é nóis moleque doido eu vá ok vamos bebê é moleque doido aqui por capacetão novo ó você tá doido ou guiseira e meu patrocinador novo ó que bisoto power gold ah moleque só tirando dos que tem pouco meu piloto gordão não tá aqui pra mim usar a moto dele gordão eu sou só acertado dele pistinha aí fala aí tá no padrão ou não circuitinho aqui ó velho hoje a pista você falou que foi o dia mais massa que eu quero que eu pelo menos eu achei massa demais Deus vai na medida eu vou ficar sem respirar aqui para ver se a calça fecha filhão ó é o ai pai para eu tô Vamos lá. 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 Agora se liga aqui, galera. Olha que massa que ficou, velho. O capacete era novo. O capacete era novo. O negócio é o seguinte, eu queria falar um negócio pra vocês que eu falei ali pro Coroa agora e a pouco. Gente, foi muito bom. Vamos lá. Vamos lá. É nóis, né? É nóis. É nóis, né? E se a van agora vai estar com a van, né? Porque com certeza, né? É nóis, né? É nóis. É nóis, né? É nóis, né? É nóis, né?